Música Cessa tudo quanto a antiga musa canta A notícia corre de flor em flor Tudo era tão triste, tudo agora encanta Cessa tudo, tem a palavra o amor Cessa tudo quanto a antiga musa canta A notícia corre de flor em flor Tudo era tão triste, tudo agora encanta Cessa tudo, tem a palavra o amor Voz morena, voz pausada Meu amor descreve a estrada do passado Cheia de ilusão Onde os nossos pés pisavam Onde as rosas desfolhavam 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 I.I.I.I.E.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.A.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I A voz pausada, meu amor descreve a estrada do passado, cheia de ilusão, onde os nossos pés que davam, onde as rosas desmolhavam pelo chão. A voz pausada, meu amor descreve a estrada do passado, cheia de ilusão, onde as rosas desmolhavam pelo chão.